Agora a gente traz informações da política com o Von Nouveau Praxedes no comentário político. Ano novo e com um diferencial. Teremos eleições em outubro. Decisivo para o futuro do país 2022 será um ano em que as atenções de grande parte dos brasileiros estarão voltadas para as eleições gerais, em especial para a disputa que vai decidir quem será o próximo presidente da República. Até o momento, ao menos 12 pré-candidatos estão no páreo, entre os quais o atual titular do Planalto, Jair Bolsonaro, que vai concorrer a um segundo mandato. As próximas eleições serão uma prova de fogo para o atual governo, que até o momento ainda não conseguiu sequer cumprir as promessas feitas lá no ano de 2018. Principalmente o combate à corrupção, a moralização da política e o crescimento econômico. A inflação está aí mostrando o contrário, né? Aqui no Rio Grande do Norte, o ano começa com nomes aparecendo para disputas proporcionais na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Mas para o governo do Estado, a corrida à reeleição de Fátima ainda não está ameaçada, pelo menos pelos poucos nomes adversários que surgiram até agora. A vaga do Senado será disputada voto a voto e com possível união entre o grupo da governadora e do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Quem diria, né? O ano vai ser animado e, claro, o jornalismo TCM estará cobrindo todas as emoções.